Para quem está nos assistindo, e até também eu faço uma pergunta como uma pessoa que não conhece, como é que funciona o tribunal da AIA? Como é que a CURT, quem compõe, quais países? No momento, essa informação, eu sei como funciona o sistema judiciário de Belize, que é o sistema de lei britânico. Eles têm a common law inglesa e é um sistema que, obviamente, tem as suas deficiências, sempre resultantes de falta de recurso, mas eles têm um sistema judiciário bastante aceitável, pelo menos no que se refere aos termos da região. Mas hoje em dia, a composição da CURT NACIONAL da AIA, ela muda com bastante, e eu não estou acompanhando. Eu estava acompanhando porque, recentemente, no país onde eu me encontro agora, a Armênia, a Armênia recorreu contra o Azerbaijão na CURT NACIONAL da AIA por acusando o Azerbaijão de crimes contra a humanidade e de direitos humanos. Então, aí eu cheguei a ver, a acompanhar os trabalhos da CURT, mas por outro tema, com o tema da guerra do Azerbaijão contra a Armênia. Eu fico aqui muito feliz, muito feliz por esse momento, porque eu conheci de perto o trabalho do nosso querido embaixador João Mendes, lá no Consulado Geral do Brasil, Miami. Estive fazendo uma visita, morei naquele país e me relaciono muito bem com a comunidade, especialmente mais ao norte ali, Parkland, naquela região de Boca Raton. E eu vi, presidente Cátia Abreu, um trabalho obstinado, feito com muito entusiasmo, com muito carinho, fortalecendo a comunidade, levando esperança, buscando apoiar. Nesse momento difícil foi agora, durante a pandemia. E o trabalho social fantástico, que as pessoas são muito gratas ao senhor lá. Eu acho que esses 500 mil brasileiros que vivem naquela região, de alguma forma o senhor colaborou muito com momentos delicados, com a sua palavra, com o seu senso de responsabilidade com o país, com os brasileiros que lá estão. Confesso que troquei uma ideia, ministra, minha querida presidente dessa comissão, tão importante comissão, Relações Exteriores, Cátia Abreu, sobre um projeto visando, olhando lá na frente, no meio do furacão ali da pandemia, que a gente ainda está, mas teve um momento que o chão sumiu um pouco, sobre algum estímulo para trazer brasileiros que vivem sob condições difíceis nos Estados Unidos, para a gente tentar incentivar. Eu fui à Caixa Econômica, troquei umas ideias com o nosso querido embaixador João Mendes, e a coisa está andando bem. Então, eu fiz questão de estar aqui hoje. Realmente, tenho outras comissões. Quero agradecer de pronto ao senador Marcos Duval, por ter me cedido o lugar hoje exclusivamente para votar nessa sessão, e eu pude acompanhar os outros abatinados, fiquei muito feliz com o que eu vi também. Mas, em especial, o embaixador João Mendes, eu faço questão de votar, porque eu sei que vai nesse local estratégico da diplomacia mundial. Descobrimos o segredo. Desse país fantástico que é o Brasil. País que você fala Brasil, o mundo todo. Olha, senadora querida Daniela, é uma honra muito grande para todos esses missionários aqui representar o nosso país lá. O Brasil é querido demais para todo mundo. Nós temos tudo aqui para ser protagonista do mundo, lá no topo, e nós seremos. E graças a pessoas como vocês, grandes brasileiros, com esse espírito, e eu reconheço o trabalho que o senhor fez com os cristãos lá das comunidades no Brasil, um trabalho com muita elegância, dentro de um Estado laico, mas representando o bem ali, estimulando momentos de suicídio muito grande na nossa sociedade, onde bate o desespero, a fome, o senhor estava preocupado e mobilizando naquele momento. Então, que Deus o abençoe nessa sua tarefa. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo. Todo mundo convive bem. E eu não tenho dúvida que com esse sincretismo religioso, com essa hospitalidade, com essa alegria do brasileiro que vem de berço, nós seremos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse vai ser o grande produto de exportação do Brasil para pacificar esse planeta, graças a pessoas como você, embaixador João Mendes, todos que estão aqui, mas em especial a você. Voto com muita honra e muita alegria e peço o voto para o nosso querido embaixador. Muito obrigado.